Aleluia, 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 aleluia Vamos começar então gente, boa noite a todos, quem eu não odeio, boa noite Boa noite Vou pedir para o Henrique fazer uma oração para a gente começar a nossa reunião De um voo, de um coração, de Deus, e que a gente possa sair daqui se eu aprendendo mais de outra palavra Que a gente possa meditar O sentimento mais precioso que vem do vosso Senhor É um amor, só tem quem já conhece Jesus, aleluia, 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 aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus, aleluia, 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 aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus, aleluia, 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 aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus, aleluia, 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 alelu Aleluia! Aleluia! Só que a minha família descemos, aleluia! Aleluia! Só tem que que joga nessa decisão! Aleluia! De novo! Obrigado.